Junto ao CMN, funciona a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, COMOC, como órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito do país. A COMOC é uma comissão consultiva. A COMOC manifesta-se previamente sobre os assuntos de competência do CMN. Além da COMOC, a legislação prevê o funcionamento de mais sete comissões consultivas. Além da COMOC funcionam as comissões consultivas de 1. Normas e organização do sistema financeiro. 2. Mercado de valores mobiliários e de futuros. 3. Crédito rural. 4. Crédito industrial. 5. Crédito habitacional e para saneamento e infraestrutura urbana. 6. Endividamento público. 7. Política monetária e cambial.